Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar, ela está fazendo uma comparação, uma comparação com duas alianças, com dois pactos. Na antiga aliança, o propósito do povo de Israel era obedecer a Deus, no ritual de sacrifício, da observância da lei, de tudo aquilo que estava composto dentro daquela organização que Deus trouxe para eles. E eles tinham que obedecer todo aquele ritual, todo aquele sacrifício, todo aquele cerimonial. Hoje, nós entendemos, depois do advento de Cristo, cumprindo como sacrifício perfeito, morrendo na cruz do Calvário, se entregando por nós, cumprindo todas as exigências que havia no antigo pacto, na antiga aliança, no antigo conserto, que mais importa obedecer do que sacrificar. E quando fala sacrificar, não é mais sacrificar animais, porque Cristo morreu e foi um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Mas muitas igrejas hoje continuam exigindo das pessoas sacrifícios. Sacrifício de fé, sacrifício disso, sacrifício daquilo, propósito disso, propósito daquilo, sacrifício de tolos, pessoas subindo montes com balde de águas nas costas para ungir, pessoas levando coisas para os montes, levam para a igreja, rosas que ficaram em casa durante uma semana, depois levam para o monte para queimar, fazendo sacrifícios de tolos, esquecendo-se do que a palavra diz, que obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos ter sabedoria para não sermos enganados, não sermos iludidos com falácias, porque o que mais tem nos dias de hoje, com o nome de evangelho, é exatamente esse misticismo, esse sincretismo religioso que muitas igrejas têm usado e as pessoas têm abraçado como se fosse a fé genuína, e na realidade é sacrifício de tolos, subindo monte com balde de água nas costas, fazendo sacrifícios financeiros, colocando até em risco a vida e a saúde da própria família para obedecer o líder, o apóstolo, o pastor, seja lá quem for, o diácono, nesses sacrifícios de tolos. Abra os seus olhos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o maior sacrifício foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo, derramando seu sangue para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Então creia, o sacrifício já foi feito por Cristo. Desfrute do privilégio que Ele te deu. E esqueça estes sacrifícios de tolo que as pessoas querem fazer com que as outras façam. Que Deus em Cristo te abençoe. Envie esse vídeo para outras pessoas. Abençoe os seus amigos.